Lembro sim, pai. Atenção, olha o aviãozinho. Não, não, não. Ah, filha, abre a porta da garagem para o aviãozinho passar. Filha, você precisa comer essas comidas. Tudo gostoso, papinha, cenourinha, misturadinha, tudo gostoso. Vai fazer bem para você, filha. Não, não, não. Filha. Não. E se o papai cantasse uma musiquinha? Não sei, estou sentindo alguma coisa diferente. Presta atenção. Todo mundo quando nasce, vem careca e banguela. Toma só a mamadeira e nem se liga na panela. E depois da mamadeira, vem a fase da papinha. O leite é gostosinho, mas melhor é a comidinha. Tomar leitinho é muito bom. Comer a comidinha é muito mais legal. A mamadeira me faz dormir. Mais macarro nada é algo genial. Segura aí que eu estou animado, filha. Tem mais música. Se você já tem dentinho, nem pensar na mamadeira. Prove pão com goiabada e fazia a geladeira. O leitinho é gostoso quando a gente é bebê. Mesmo enquanto usa fraldas, vá comendo pra valer. Tomar leitinho é muito bom. Comer a comidinha é muito mais legal. A mamadeira me faz dormir. Mas macarro nada é algo genial. Entendeu, filhinha? Ruti, ruti. Essa é a música da papinha, da comidinha, da macorranadinha. Tira, você entende, não é? Olha o aviãozinho. A rota é de gente grande.